Fala, assim, que o público do TikTok é muito infantil, né? É muita criança, ah, vem lá e tal. É isso que a galera fala, assim, a galera de fora, né? Como que é produzir conteúdo de finanças que não é um tema, assim, simples, né? É fácil quando você tá por dentro, mas não é simples, assim, de explicar em um minuto, né? Como que funciona isso? Como que foi isso? Sim, então, esse é um grande desafio, porque a produção de conteúdo rápida, né? O vídeo curto, ele é focado pra despertar a atenção e a curiosidade das pessoas. Ele não tem tanto um fim nele mesmo de ensinar uma informação completa, e sim ser uma isca pra que a pessoa se interesse, né? Então, esse é o meu foco na produção de conteúdo. Quando eu quero fazer um vídeo pra ensinar, passar uma mensagem completa pra alguém, aí eu tenho que migrar pro YouTube. A questão de ser um aplicativo de dancinha, e que no começo era um aplicativo de efeitos, transições, de música, mais focado realmente pro público mais jovem, ali, de crianças menores de 18 anos, desde aquela época de 2020, migrou muito, tá? Então, assim, hoje eu não tenho nenhuma, eu rolo meu feed e não tenho nenhuma publicação de dancinha. É tudo conteúdo, porque o algoritmo já entendeu que eu não quero ver dancinha. E por isso, eles sempre me passam conteúdo que eu quero assistir. Então, assim como o Instagram, se você começar a dar like só em carros, ele vai começar a te mandar só informação de carro. Se você é flamenguista, como é o meu caso, fica assistindo e procurando assistir o resultado dos melhores lances, resultados nessas mídias sociais, eles só vão te mostrar sobre isso, porque eles querem reter a sua audiência lá dentro. E o TikTok faz esse trabalho muito bem. Tanto que ele até passou o Google como ferramenta de busca. Então, quem tem essa imagem ultrapassada sobre o TikTok vai acabar papando mosca e se arrependendo, como foi o caso de quem começou no Instagram no passado e foi criticado também e que hoje está colhendo os frutos de ter semeado lá atrás quando ninguém, quando era tudo mato, né? Quando ninguém dava valor. É verdade. No começo eu não apostava nada no TikTok, para ser sincera. Não entrei e hoje eu fico pensando, nossa, se eu tivesse entrado nessa época, né?